Música Cerca de 650 milhões de reais vão ser destinados a obras de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. O contrato de financiamento foi firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio. Vamos ver como foi a cerimônia realizada no Palácio do Planalto com a participação do presidente Michel Temer. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Hoje, uma satisfação grande anunciar que a Caixa Econômica e a Prefeitura do Rio de Janeiro firmaram um contrato que vai beneficiar as obras de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro, diversos investimentos da ordem de 652 milhões de reais. Esta operação, ela foi possível por conta de um esforço e da condição também da Prefeitura ter a capacidade de tomar crédito num momento, às vezes, tão difícil como esse. Quero dizer ao presidente Temer e ao prefeito Marcelo Crivella que uma outra operação encontra-se em andamento na Caixa Econômica de mais 200 milhões e que eu espero que nós possamos fazer uma assinatura muito em breve nos próximos dias com a Prefeitura do Rio. Investimentos dessa natureza, melhor do que ninguém, falará aqui o prefeito Marcelo Crivella, mas quero ressaltar que esta operação que hoje solenizamos aqui e que também autorizamos a liberação deste recurso imediatamente, ela servirá também para obras no Porto Maravilha, uma obra que também foi financiada pela Caixa Econômica Federal e que busca a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que busca a atração de investimentos. O ministro Moreira Franco, que conhece muito bem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, é para que nós possamos desenvolver cada vez mais aquela cidade dita maravilhosa. Então, quero aqui agradecer em nome de todos os empregados da Caixa, na figura do vice-presidente Desiê, que tem se esforçado. Nós estamos falando que a Caixa já fez operações dessa natureza para estados e municípios, somente esse ano, de mais de 3 bilhões de reais. e que temos ainda em andamento dentro da Caixa, presidente Temer, mais de 8 bilhões de reais de pleitos de estados e municípios que têm capacidade para tomar os créditos, cuja garantia normalmente são feitas, como essa do Rio de Janeiro, do Fundo de Participação dos Municípios, e os estados do Fundo de Participação dos Estados, FPM e FPE. Essas são as garantias que podem sempre ser dadas para que investimentos dessa natureza possam ser feitos. Então, quero desejar aqui ao prefeito Marcelo Crivella o bom uso do recurso, a possibilidade de investir na melhoria da cidade do Rio de Janeiro, a geração de emprego e a melhoria e o crescimento da economia, não só da cidade, mas contribuindo com o crescimento do Estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Esse é um esforço de todos sobre o comando do presidente Temer. Parabéns a todos. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Senhor presidente, Michel Temer, diretores e funcionários foram incansáveis, senhor presidente, para analisar a situação do Estado do Rio de Janeiro, que nos últimos dois anos perdeu 550 mil empregos com carteira assinada. O Estado do Rio, na capital, 350 mil empregos com carteira assinada. Nós sofremos muito devido à queda da indústria do petróleo e gás, que foi uma tragédia. Além disso, o Rio de Janeiro fez diversos investimentos, sobretudo na área de turismo, mas nós não conseguimos diminuir a questão da violência, que está sendo enfrentada, presidente. Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, Exército, Marinha Aeronáutica, estamos cercando nossas fronteiras. Ontem mesmo, o ministro da Defesa mandou para nós fotografias de caminhões que foram interceptados no interior do Brasil, carregados de maconha, cocaína e armas, com destino ao Rio de Janeiro. Hoje mesmo, ministro, nós perdemos um grande oficial, o coronel Teixeira. Ele é comandante do 3º Batalhão da Polícia, no Meia. Foi assassinado, um pouco antes da hora do almoço, num arrastão numa das ruas, uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade. Os bandidos desceram do carro, foram fazer o arrastão. Ele, no voluntarismo e no heroísmo da sua carreira, na índole, na natureza, na vocação do militar, reagiu e foi alvejado com um tiro de fuzil na cabeça. Foi levado, hoje na internet tem, as pessoas têm câmera e filmam. Dramática a cena de levarem o coronel para o Salgado Filho. O diretor do Hospital Miligão, o Hospital Municipal, levaram ele às pressas para a cirurgia e ele não resistiu, faleceu. Hoje também, senhor presidente, além de celebrar, festejar em nome do povo carioca esse empréstimo que a Caixa Econômica Federal dá ao Rio de Janeiro, e disse bem ele, reconhecendo os esforços que fizemos, cortando mais de mil cargos em comissão, reduzindo 20 secretarias, renegociando contratos, enfim, fazendo todo o esforço administrativo de gestão para que continuássemos tendo aquele grade de avaliação que temos hoje e apenas 50% de envidamento comparado à nossa receita corrente líquida e, portanto, com garantias do Tesouro, temos mais um empréstimo de 200 milhões que iremos acertar em breve. Parte desse empréstimo vai ser para revitalizar o Porto Rio. O Porto Rio, senhor presidente, é um investimento dos trabalhadores brasileiros. Através do Fundo de Garantia, eles colocaram ali bilhões de reais, porque viram que há uma vocação extraordinária para a indústria do turismo na Baía de Guanabara. Há muitos investimentos que querem ser feitos, grandes empresas. Nesse aspecto, presidente, faço um apelo ao senhor, em meu nome, em nome da Caixa Econômica, e de todos os trabalhadores brasileiros, para que nós possamos municipalizar. E o ministro Moreira Franco tem sido, vamos dizer assim, incansável, tentando convencer todos os setores do governo do bom senso, da lógica, de que aqueles galpões do Cais da Gamboa, que estão abandonados, subutilizados, caindo aos pedaços, devem ser removidos. Aquele Cais deve se tornar uma praça, um jardim, um aterro do Flamengo, para que os terrenos da Caixa Econômica ganhem um novo valor e nós possamos atrair muito mais investimentos, gerando emprego, gerando riqueza, gerando economia. Nesse momento tão auspicioso que, sob a liderança de vossa excelência, nós estamos crescendo com inflação, não é na meta, é abaixo do limite inferior da meta. Isso é algo extraordinário que, desde o Império, não se viu em Bassaí. Nós tivemos grandes movimentos de desenvolvimento, na época de Getúlio, que foi o pai dos pobres, mas também foi o pai da inflação. E, de lá para cá, sofremos muito com ela. Hoje nós estamos crescendo sem inflação. Presidente, duas coisas, então. O Cais da Gamboa, nesse momento, em nome dos cariocas, eu lembro a vossa excelência, para os trabalhadores brasileiros que investiram tanto no Porto Maravilha. E há também uma lei que, durante muitos anos, lutei no Senado, na Câmara, e o presidente Rodrigo Maia, pela ira plenário, foi votada, discutida, relatada e aperfeiçoada, e está hoje com o senhor no último dia para ser sancionada, que transforma em crime hediondo a posse, o porte, a guarda, o comércio, o contrabando, o descaminho de armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Ninguém suporta mais, no Rio de Janeiro, o fuzil na mão de bandido, como hoje foram dados rajados a Júlio, em plena dias ali, aquela avenida principal, à beira do trem, Dias da Cruz, Nomeia, na hora do almoço, rajadas de metralhadora, que vitimaram um oficial de estipe, um homem de bem, um homem honesto, ficha limpa, um coronel honrado, cuja família hoje está com o coração estraçalhado. Hoje, em cada lar no Rio de Janeiro, há uma prece, em cada olhar, há uma lágrima, em cada coração, um voto de pesar e de saudade por mais um oficial, por mais um policial que perdemos. Que Deus o guarde, já que nós não soubemos guardá-lo. Presidente, peço ao senhor que sancione essa lei e vamos tornar crime hediondo quem usa a arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A felicidade de poder estar participando aqui de mais um ato em favor do nosso Estado, da nossa cidade, que tanto sofreu nos últimos anos, talvez, talvez não, com certeza, o Estado que mais sofreu na crise econômica que herdamos do governo anterior, não tenho dúvida nenhuma, somado à crise do Estado, à crise do petróleo, à violência que o Véa falou, mas esse aqui é um evento que nos traz uma agenda positiva. E acho que nós devemos nos focar em todas as agendas positivas. A Prefeitura do Rio, que vem de um ciclo muito longo, de prefeitos de muita qualidade, começando com o prefeito Marcelo Alencar, passando, claro, pelo prefeito César Maia, pelo Conde, pelo prefeito Eduardo Paes, tem agora, sob seu comando, um grande prefeito, um grande homem público, que faz o ajuste fiscal com coragem, que é isso que a gente precisa, enfrentar os problemas com coragem. E agora a possibilidade desse empréstimo para que a gente possa investir numa área que já recebeu tantos investimentos, mas que precisa, certamente, desses recursos, para que se torne, de fato, uma região viável. Uma região viável, já que a crise do setor imobiliário atrapalhou muito a área do Porto. Então, é um momento muito importante. Acho que o Rio de Janeiro vem em conjunto, a Prefeitura, o Estado, as bancadas de deputados, senadores, todos nós em conjunto, junto com o governo federal. A gente tem trabalhado sem preocupações partidárias na forma de colaborar com o Rio. Acho que esse é um caminho, a recuperação fiscal, da qual, mais uma vez, agradeço ao presidente Miguel Temer a honra que me deu de assinar como presidente em exercício aquele contrato. Para mim, foi uma honra e, certamente, vai entrar na história da minha vida política. E a possibilidade da gente, a partir de amanhã, no setor de petróleo, no leilão que vai existir no Rio de Janeiro, ter um ótimo resultado, que só não será melhor, Júlio, porque, infelizmente, o governo passado resolveu mudar o modelo do petróleo, transformando em partilha, um modelo que nós vamos voltar a discutir, que, com certeza, precisa voltar a ser concessão, porque é um modelo correto, já que a Petrobras, Petrobras não, já que o Estado brasileiro não precisa ser sócio do setor privado, precisa dar as condições para que o setor privado possa investir. Nós precisamos mexer também, investir muito no setor de óleo e gás, na lei de cessão onerosa, modificá-la, porque essa modificação vai ajudar muito a Petrobras. E tenho certeza que, através da recuperação do setor de petróleo, o Rio de Janeiro acelera a sua recuperação. Não tenho dúvida que as projeções já mostram que o preço do Brasil, o preço do barril de petróleo para 2019 já projeta o retorno para casa de 70 dólares, o que vai ajudar muito o próximo governador do Rio de Janeiro a recuperar o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, mais uma vez, em nome aqui da bancada de deputados, falando em nome também do nosso senador, que tem sido também muito atuante em defesa dos nossos interesses, nós agradecemos mais uma vez mais um gesto que a V. Exª faz com o nosso Estado e com a cidade maravilhosa. Neste instante, o prefeito do Rio de Janeiro e o presidente da Caixa assinam um ato de desembolso financeiro entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Caixa. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero, muito rapidamente, dizer da grande satisfação de participar de um ato desta natureza em relação ao Rio de Janeiro, mas, particularmente, evidenciar o que nós temos feito pelo Rio de Janeiro. Vou me cingir, neste momento, ao Estado do Rio de Janeiro e à cidade do Rio de Janeiro. Eu me recordo que tão logo cheguei aqui, nós estávamos em plena época de Olimpíadas e com uma dificuldade extraordinária lá. Não só dificuldade de verbas para o Rio de Janeiro, mas, particularmente, da segurança para aqueles que viriam durante as Olimpíadas. E eu me recordo, me recordo com satisfação, que logo em que aqui assumimos, logo depois, uns meses depois, remetemos ao Rio, 3 bilhões de reais, exato e precisamente, para poder realizar as Olimpíadas. E, ao mesmo tempo, acho que mandamos para lá mais de 30 mil homens das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, etc., para que transcorresse, com muita tranquilidade, como transcorreu, ou como transcorreram, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E foi um fato particularmente, digamos assim, politicamente agradável, administrativamente próspero, porque, logo depois, indo a vários países fora do Brasil, eu recebia, desde logo, os cumprimentos pela maravilhosa Olimpíada do Rio de Janeiro. É claro que se adicionava sempre o relato das maravilhas, da beleza natural do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos esta visão de que assim deveríamos proceder. E, desde então, o Rodrigo Maia falava comigo sobre as questões do Rio de Janeiro. Logo depois, em face de uma dificuldade muito maior, estabeleceu-se, até convenhamos, prefeito Crivella, nós estabelecemos uma lei especial sobre a presidência do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, uma lei que permite a chamada recuperação fiscal, que é assemelhada à recuperação judicial que se destina aos particulares. Mas nós fizemos esta lei para resolver inicialmente a questão do Rio de Janeiro, mas seguramente para resolver outras questões estaduais que têm sido colocadas para o governo federal. E, particularmente, no tópico, e, aliás, lembrou muito aí o Rodrigo, que, estando eu no exterior, ele teve, digamos assim, a alegria patriótica, já que é do Rio de Janeiro, de assinar o projeto de recuperação fiscal, autorização para recuperação fiscal do Rio de Janeiro. E, particularmente, no tópico de segurança, não tem sido poucas as vezes que nós temos mandado para lá as forças federais, Força Nacional da Segurança, e até as forças armadas. E é interessante, a segurança pública é algo tão importante para o país, que, sem embargo, de nós termos na Constituição, a União Federal, uma competência mais ou menos restrita, digamos, tráfico de drogas, etc., contrabando de pessoas e de outros materiais, enfim, de materiais, outros tantos, nós resolvemos transformar até o nome do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça passou a ser da Justiça e da Segurança Pública. E, logo, como consequência dessa nova rotulação, que, naturalmente, não basta o rótulo, não basta o nome, a denominação, o que é importante é a execução, nós começamos a fazer as mais variadas reuniões relativas, especialmente, a questão da inteligência, em primeiro lugar, para reunificar todos os instrumentos de inteligência que temos no país, aqui na área federal. E, ao depois, para unificar também com os instrumentos de inteligência dos Estados Federados. Aliás, amanhã, no Estado do Acre, muitos secretários estarão reunidos, penso que o presidente Rodrigo Maia também vai para lá, reunidos lá, secretários de segurança, governadores, etc., para tratar da questão da segurança pública no país. Portanto, nós estamos, há muito tempo, direcionando a atividade federal para a questão da segurança pública e, particularmente, no Estado do Rio de Janeiro. Ainda agora, lá, as Forças Nacionais de Segurança se encontram presentes na cidade do Rio de Janeiro e em cidades próximas ao Rio de Janeiro. E, até, muito a propósito, eu quero dizer, e não anuncio com muita satisfação, que, na manhã de hoje, eu sancionei esse projeto mencionado pelo prefeito Marcelo Crivella, que impede o uso de armas de porte exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque é isto que aflige o povo do Rio de Janeiro. Então, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro para, digamos assim, saudar este momento em que a Caixa Econômica, por meio de Gilberto Oc, traz para o Rio de Janeiro 652 bilhões, mas anuncia desde já mais 200, 200 milhões, 652 milhões, senão vão dizer que eu me enganei, 652 milhões, e, logo mais, 200 milhões também para o Rio de Janeiro, o que não significa que nós vamos parar por aí. Evidentemente, ao longo do tempo, e digo aqui ao Mauro Pereira do Rio Grande do Sul, que também outros tantos pleitos também estão sendo encaminhados na Caixa Econômica, deputado Beto Massur. Eu quero dizer a todos que há esta preocupação, digamos assim, federativa. E esta preocupação federativa está pautada precisamente pelas nossas primeiras palavras quando assumimos a presidência da República ainda interinamente e ao depois definitivamente. Não é? Nós cuidamos, como sabem todos, de eliminar uma grande recessão que havia no Brasil. Não é? E caminhamos de tal arte, de tal modo, de tal forma, que neste momento, vejam que nesses últimos cinco, seis meses, sem embargo, de uma suposta crise política, que penso tenha seu final no dia de ontem, mas sem embargo dessa suposta crise política, o Brasil não parou. Foram nesses cinco meses, precisamente nesses cinco meses, que a inflação caiu a níveis suportáveis, que os juros caíram de igual maneira, ainda ontem, foi para 7,25, não é verdade? Mas a tendência, dizem os analistas, é chegar ao final do ano com 7%. Então, foi precisamente nesse período que o desemprego começou a cair. Quase hoje, 200 mil vagas com carteiras assinadas. Mas, além das carteiras assinadas, o fato é que há o grupo dos chamados ocupados, que ocupa o lugar daqueles que estavam desocupados. Ou seja, são pessoas que, não tendo carteira assinada, têm emprego informal ou fizeram, entraram em alguma atividade, precisamente em função de uma atuação que nós temos no BDS, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, de apoio ao micro e pequeno empresário, com uma verba substanciosa para esta atividade. Neste particular, nós temos cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas já ocupadas, segundo os dados últimos do IBGE, nestes últimos quatro meses. Com isto, eu quero significar, prefeito Crivella, presidente Rodrigo Maia, amigos e amigas, que nós estamos tomando providências para colocar, vou repetir o que digo sempre, o Brasil nos trilhos. E estamos, hoje, exemplificativamente, com o caso do Rio de Janeiro. São muitas as angústias do Rio de Janeiro, não apenas no setor de segurança, que este valor não vai apenas para a segurança, mas em vários outros setores. E o Rodrigo sempre me diz aqui aos ouvidos e publicamente das necessidades do Rio de Janeiro, Morena Franco, todos, enfim, o Eduardo Lopes, os deputados do Rio de Janeiro, deputados da Los Angeles e todos, para que nós prestigiemos o Rio de Janeiro. Que, de alguma maneira, é interessante aí fora, embora o Brasil seja grandioso em todos os seus aspectos, mas um dos aspectos fundamentais para o turismo, especialmente para aqueles que têm uma visualização do Estado brasileiro, reside nas belezas naturais, na alegria do povo carioca. É esta alegria, prefeito Crivella, presidente Rodrigo Maia, que nós estamos ajudando a reconquistar. É uma alegria que, se instalada no Rio de Janeiro pela pacificação e, portanto, pelo combate à violência, também nós vamos entrar cada vez mais num combate feroz, feroz e necessário, na proporção de que a toda ação deve corresponder uma reação igual e contrária do tipo quando era secretário da Segurança Pública em São Paulo, eu digo, não há como tratar bandidos com rosas na mão, você tem que responder à forma pela qual a bandidagem naturalmente age. Veja que crime doloroso, eu acabei de saber agora uma hora atrás, deste crime pavoroso que envolve uma pessoa vocacionada ao combate, vocacionada e dedicada ao combate à criminalidade. Então, nós estamos atentos a isso e esperamos que auxiliando o Rio de Janeiro, nós podamos depois nos espraiar por todo o Brasil de maneira e que aqui em breve tempo nós possamos combater a violência de um lado e de outro lado buscar sempre a interação, a integração de todos os setores do povo brasileiro com apoio do Congresso Nacional. Parabéns ao Rio de Janeiro, prefeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto